Eu vim aqui na casa do Júlio Rusti para tomar um chimarrão com ele, conhecer um pouquinho do seu extra-campo, aproveitando que o pai e o irmão dele estão aqui, para conhecer um pouquinho da sua personalidade. Eu sei, Júlio, que vocês são gaúchos, né? O que não justifica gostarem de chimarrão, porque eu sou paranaense e também gosto, mas eu sei que lá é muito comum. Primeiramente, sejam bem-vindos à minha nova casa, né? Até ano passado eu estava no alojamento com o outro Pereira. Sim, lá é comum tomar chimarrão, até a gente brincou antes da entrevista aqui, que meu pai levanta tomando chimarrão, antes do almoço ele toma chimarrão à tardezinha, à noite e vai assim, vai. Com certeza. Não é só o chimarrão, lá tem a comum churrasco também. Um dia eu fui para casa, cheguei, era meia-noite em casa, eu estava me esperando com churrasco, daí não tem como não... Então a tradição lá é bem forte, independente do que for, a tradição no Rio Grande do Sul é bem forte em todos os aspectos. Como é o Júlio Rouge como filho? Ah, uma pessoa legal. Acho que não tem o que eu reclamar. Tanto ele como os outros dois que eu tenho, entendeu? Mas esse aí em especial, porque ele tinha sete anos e ele falou, pai, eu quero ser jogador de futebol. Então tá, filho. Ele botou na cabeça que queria ser isso e hoje está sendo gratificante. Eu vim passear no apartamento dele. Não que quando ele não estava no alojamento no Couto, eu não passeava para ele. Ele ia, só que não é que nem agora. Agora com certeza eu vou vir mais frequentemente para passear para ele, porque a saudade também é imensa, entendeu? Muitas vezes é que nem ele colocou, ele falava, me desistir. Ele ligava chorando daqui e eu chorando para lá e digo, filho, se tu botou na cabeça que quer ser jogador de futebol, não para. Porque tem milhões de moleque que quer ser o que você quer ser futuramente. E hoje não. E hoje ele está começando a colher os frutos com as próprias pernas dele, com a vontade dele, com o sacrifício dele, porque ele não parou, ele insistiu, batalhou, não chegou ainda no auge. Mas com certeza futuramente, hoje já estamos falando do Júlio Rusch, na minha cidadezinha lá, o Júlio Rusch saiu um molequezinho. Mas hoje não. Hoje é alegria de um povo lá, muito querido, todo mundo torce por ele. Eu fiquei sabendo que o gol lá do Atlético foi para você. Foi emocionante, gratificante por ele ter feito o gol para mim, não para mim também, como a namorada dele que estava do meu lado, acompanhando, me mostrou o campo, tudo como funcionava, sabia como chegava no estádio também. Foi gratificante. Como que é para você como irmão? Como que ele é como pessoa também? Às vezes é meio chato, né? Ah, eu sou chato mesmo, faz parte da vida. Não é só você que reclama, às vezes todo mundo reclama, o Thales só falou uma vez, o Arthur também no alojamento, que eu vi uma entrevista que você fez com ele, que o Arthur falou, quem é o mais chato é o Júlio. Foi o meu Júlio. Imagino que muita saudade do filho, né, senhor Hilário, mas também um orgulho muito grande de ver ele realizando um sonho. Com certeza, eu acho que assim, para mim, que tive vários obstáculos na vida hoje, ver meu filho fazendo sucesso no futebol, isso se torna prazeroso para mim, entendeu? Prazeroso para mim e para a torcida coxa branca. É, eu fico feliz, né, porque só eles sabem tudo que a gente passou para chegar nesse momento. De, pô, sou profissional hoje, tô ganhando, não esperava que tenha um início de ano tão bom quanto eu tô tendo. E não tem como não ficar emocionado, né, porque eles, minha irmã, minha avó, minha família toda são meu alicerce, né. E a saudade, quando eu chorava, ligava chorando, ele às vezes tentava, ah pai, tá difícil, tá difícil, não sei se eu vou conseguir chegar. Ele fala, não desiste, não desiste, você saiu de casa, aí tem as coxas todas ferradas aí de tá levando a gente pra cima e pra baixo, quando tava jogando na escolinha no Rio Grande do Sul e é gratificante isso e eu tô conseguindo retribuir isso, né. Aos poucos eu vou conseguir retribuir isso pra ele, pode ter certeza, eu tenho certeza que ele sente orgulho de mim. Se não tivesse dado certo, você já imagina assim, pra que caminho você seguiria? Não imagino, porque eu sempre até comentava com a minha mulher, né, que também me ajudou muito aqui em Curitiba, tanto a respeito da saudade, né, que era uma forma de eu contornar essa saudade com ela, né. Ela me dando conselhos, me dando o equilíbrio emocional que eu sempre precisei, né. Falei, não, eu tenho que virar jogador de futebol profissional, eu tenho que chegar, eu tenho que chegar pra... Porque não foi à toa que meu pai fez tudo pra eu estar onde eu tô hoje, né, e eu tenho que recompensar isso pra ele. Pra você, definir uma qualidade sua que você aponta aí pra gente. Ambicioso, né, ambicioso, eu sou um cara ambicioso, eu sei muito bem onde eu quero chegar, então eu sou tipo aqueles cavalos de corrida, né, é cegar, cego naquilo que eu quero chegar, né. Eu acho que é ambicioso, eu acho que são duas, né, ambicioso e um cara família. Eu gosto de estar com a maioria com os meus amigos, com a minha namorada, eu gosto de sempre estar com a minha família. Então, ambicioso e um cara família. Como que você se vê aí pra frente, agora que você conquistou tanta coisa já, mas olhando pro seu futuro, como que você se vê? Eu quero crescer mais e cada dia mais, eu quero me tornar um ídolo igual o Wilson é no Curitiba, igual o Alex foi, igual o Krieger foi. Eu quero me tornar um ídolo pra sair do Curitiba com portas abertas, né. Eu quero, com certeza, jogar na Europa, isso é um sonho de qualquer atleta, quero chegar à seleção brasileira, mas isso é trabalhando a cada dia, é um passo de cada vez, que eu tenho certeza que o momento é a hora certa, vamos chegar. Júlio Rusch, muito obrigada por receber a gente aqui na sua casa, né, é muito legal conhecer a sua história e te desejo muito mais sucesso, então, aí na sua carreira no futebol. Ah, eu que agradeço e a casa dá sempre de portas abertas pra vocês. Tchau, tchau.